Tá bom, você começou agora, é afiliado, e aí? O que você vai fazer? Quais são os seus primeiros passos? Tanta gente fala, 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 se você pesquisar vai achar 100 cursos diferentes, 500 vídeos cada um dizendo que é o melhor, difícil pra quem tá começando né, muita coisa, muito ponto de vista, pô é muito difícil mesmo, só pra deixar você por dentro, esse monte de curso novo que tá aparecendo por aí, que você acha, é uma repetição do mais do mesmo né, o pessoal não ganha um real na internet, vai lá e faz um curso pra te ensinar a ganhar na internet, então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. No vídeo de hoje, pra você que talvez assistiu ao vídeo passado que eu expliquei sobre o Hotmart e tudo mais, e quer começar, quer dar os primeiros passos, no vídeo de hoje então eu vou te ajudar com isso, eu vou te falar as únicas 7 ações que você deve fazer pro seu início como afiliado ser muito bom, muito efetivo, e ter resultados o mais rápido que seja possível, se você seguir só essas 7 ações, é praticamente certo que você vai ter resultados, detalhe, eu vou te mostrar na prática aqui na tela do meu computador, algumas coisas sobre essas ações aí que você tem que fazer, tá certo? E ainda as duas melhores formas de vender como afiliado que são as que funcionam hoje pra mim e pros meus top afiliados, que são também os passos que eu ensino pros meus mais de 100 mil alunos, claro que bem mais em detalhes daí, certo? Bom, eu sou o Alex Vargas, especialista em Marketing Digital, e se você se interessou pelo assunto aqui do vídeo, já se inscreve aqui no canal pra ser avisado de todos os vídeos, também clica naquele botão gostei, tá do ladinho ali, pra eu saber que você que tá aqui assistindo merece os resultados que você busca assistindo a esse tipo de vídeo, tá bom? Se você não me conhece ainda e quiser saber mais sobre mim, aqui na descrição do vídeo tem os meus links, as minhas redes sociais, meus produtos, meus contatos, meu Whatsapp, tudo aqui em baixo, tá bom? Primeiro ponto aqui desse vídeo de hoje, o básico, falei 7 pontos né? Primeiro ponto é o básico que você tem que ter pra você ter resultados iniciante como afiliado. Você tem que escolher um segmento de audiência, um segmento de grupo de pessoas, a gente pode chamar isso de escolher um nicho também, então assim, pra você começar a ser um afiliado, o mais recomendado de longe é você ter um nicho específico pra você trabalhar, ou seja, você vai trabalhar num nicho né, com audiência, com grupo de pessoas que ajuda pessoas a emagrecerem, que ajuda pessoas a reconquistar um relacionamento, que ajuda pessoas a ter sucesso na internet, que ajuda pessoas a investir o seu dinheiro melhor, que ajuda pessoas a, a gente olhou na outra aula, na aula de Hotmart tinha aquele produto de mães né, que não conseguem engravidar, então que ajuda pessoas a parar com esse problema, então você tem que escolher um segmento de produto, isso é a melhor coisa né? Pra eu te falar aqui, melhores nichos, melhores produtos pra você escolher, vai depender um pouco do que, bom vou explicar, se você vai ser um afiliado que vai aparecer, que vai ser um afiliado de autoridade que daqui a pouco eu vou falar, se você vai seguir por esse caminho que é o melhor de todos, o que eu recomendo é que você faça um processo de pesquisa de nicho, o que que é esse processo de pesquisa de nicho? Porque aí com isso você vai encontrar o seu melhor nicho, o melhor nicho pra você, o que que consiste isso? Basicamente, escolher um assunto que você gosta bastante, que tem muito público interessado e que tenha bons produtos, basicamente assim você consegue escolher um nicho que seja o ideal pra você, tá certo? Se você for seguir pelo caminho de ser um afiliado de autoridade que vai criar sua estrutura, calma que daqui a pouco eu vou explicar isso daí. Um outro ponto de vista é se você de repente vai ser um afiliado que vai focar agora no início, só em fazer vendas rápidas, em fazer divulgações rápidas e tal pra ganhar um dinheiro rápido né, pra fazer um dinheiro rápido. Então, o que eu recomendo é que você escolha aqueles produtos que estão mais vendendo no momento, quase sempre são produtos aí de emagrecimento, que tem a ver com dinheiro, qualquer coisa a ver com dinheiro vende bem, não é só ganhar dinheiro na internet ou ganhar dinheiro com ser afiliado, não é só isso não, a gente viu na outra aula um muito legal lá, que era bolos no pote lucrativo, então não tem nada a ver com ganhar dinheiro sendo afiliado ou ganhar dinheiro na internet, mas tem a ver com dinheiro, que ensina mulheres lá, qualquer pessoa a fazer bolos, bolo no pote e ganhar dinheiro com isso, então isso também tem muita procura. Então quando eu falo aqui, dinheiro é um bom nicho, é um bom assunto, não é só afiliado, marketing digital, coisa assim, não, é tudo que envolve dinheiro né, então assim, se você vai trabalhar nesse segmento de fazer vendas rápidas, nicho de emagrecimento, de dinheiro, são nichos legais pra você começar, só pra dar um parênteses bem rápido aqui, se você é aluno do Fórmula Negócio Online, ou se você não é ainda você pode ser, mas só pra avisar aqui, dentro do Fórmula Negócio Online nós focamos muito no afiliado que quer ser uma autoridade, quer criar sua estrutura, quer entrar no mercado pra valer, é isso que a gente foca muito lá, mas nós temos um bônus que é o bônus venda rápida, e dentro desse bônus venda rápida nós temos 52 estratégias pra você fazer venda rápida como afiliado, então isso é um aviso, se você é aluno você pode olhar isso daí, se você não é aluno, se você entrar logo você consegue ter acesso a esse bônus também, tá? Então bom, eu tô falando aqui do ponto básico né, você escolher um segmento de público, um nicho pra você seguir, ainda que no ponto básico, além de você escolher um nicho específico pra você trabalhar, recomendo que você siga um plano único, ou seja, um método único de trabalho, então eu te falei antes no comecinho né, tem mais de 100 cursos por aí, tem mais de 500 vídeos falando do assunto, e você pode assistir e você encontrar vários pontos de vista de pessoas que vão falar pra você fazer de um jeito, falar de outro, falar que o seu é melhor, que o outro é melhor, que o outro é mais rápido, que o outro não sei o que, bom, isso só vai te parar, só vai te atrasar, só vai te confundir, te deixar cansado, desfocado e sem energia, e você vai acabar não fazendo nada, então o ideal é que você escolha um método e você siga ele, eu também recomendo que você escolha um mentor, ou seja, uma pessoa pra você seguir, e siga só essa pessoa, não significa que tem que ser só eu, que eu sou melhor, que eu falei isso pra você me seguir apenas a mim, não é isso, não é isso, tem várias pessoas que são muito boas no mercado aí e você pode seguir quem você acha melhor, mas se for eu ok, show de bola, saiba que aqui você vai ter sempre o melhor conteúdo, o que mais funciona é claro né, com base aí de 15 anos de experiência, mas escolha uma pessoa e siga aquela pessoa ali, tá? Siga ela assim pra que você tenha um foco de raio laser mesmo, em uma única estratégia, em um único caminho, em um único método, e não se desvia com o resto, porque quase sempre quando você se desfoca no caminho, dá coisa errada, não funciona como você acha que funcionaria, tá certo? Então esse é o básico, um nicho, um método, um mentor, um segmento, ó, raio laser, focar, focar, ok? Bom, ponto número dois né, pra você que tá começando agora, o ideal é que você encontre bons produtos pra você divulgar, isso é bem importante, o que acontece hoje? Plataformas como Hotmart, Eduzz, Monetize, Bripe, que são só as plataformas que a gente usa hoje né, pra ir lá e se afiliar a produtos digitais ou produtos físicos, nós temos um problema, um problema que eu te mostrei na outra aula, que são alguns produtos que eles não tem afiliação aberta, então os produtores eles não aceitam afiliados novos por exemplo né, dentro do Fórmula Negócio Online eu até mostro como é que você faz pra você ser aceita em qualquer produto, mas resumindo, os produtores não aceitam afiliados novos, o que que você faz daí? Você vai lá e você encontra produtos com afiliação aberta, já vou te mostrar aqui, com afiliação aberta, e também encontra produtos que tem uma qualidade boa no produto, que tem um preço relativamente baixo, uma boa comissão e um bom sistema de vendas, por que preço baixo? Porque quando o preço é baixo, a sua comissão vai ser menor também, normal, porém quando o preço é baixo, pra você que tá começando agora que não tem muita técnica ainda, é mais fácil de você vender, de você divulgar, das pessoas aceitarem aquela venda, então assim, claro depende um pouco da forma que você vai usar pra vender, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas assim, escolha produtos que o preço fica ali abaixo de 300 reais de repente, 500 reais eu diria o máximo dos máximos pra quem tá começando, então assim, menos de 300 reais é o ideal, se você for por exemplo, divulgar produtos no nicho de emagrecimento, só um exemplo, tá? Pô, se você achar ali aquele e-book que tem lá do dieta 17 dias, que é 47 reais, é ótimo pra você começar, porque ele é baratinho e tal, não vai dar objeção nas pessoas, elas vão comprar de boa, então é bem tranquilo assim, a comissão é pouca? É, mas você tá começando, é os primeiros passos, passos de formiguinha né, então bem tranquilo aí. Quer ver só? Tô com a minha conta de testes aqui da Hotmart, como você sabe essa aqui não é a nossa conta principal, eu já falei que essa aqui é a conta que a gente usa pra dar aulas aqui no Youtube, pra fazer testes de venda e tal, e você pode ver que tem um valor bem legal aqui, tem dias que a gente faturou aí 1773,33 reais, outro dia 1737 e tal, então isso aqui é bem interessante, essa aqui é uma conta de teste, conta de teste não, a gente usa ela claro, mas não é a nossa conta principal, é a conta que a gente usa pra dar aula pra alunos, pra fazer aqui no Youtube e pra testar algumas estratégias né. Essa aqui como eu disse não é a conta principal, se você quer ver a minha conta principal aqui da Hotmart, abaixo aqui do vídeo eu vou deixar o link da página de depoimentos do Fórmula Negócio Online, nessa página irão ter vários vídeos de pessoas né, tudo mais dando depoimentos sobre o Fórmula, mas o primeiro vídeo lá de cima é um vídeo meu onde eu mostro a minha conta principal da Hotmart, você pode olhar lá se você tiver interesse em saber, tá? Mas vamos lá, e que eu te falei antes, quando você vai aqui em mercado na Hotmart, nos outros é praticamente a mesma coisa, outras plataformas é praticamente a mesma coisa, e você vai ver aqui os produtos que você vai procurar, você vai ver que tem produtos que você vai de repente clicar assim, e vai ter assim ó, solicitar a filiação, e você vai ter que pedir a filiação, e você vai ficar a mercê aí do produtor, do dono do produto te aceitar ou não naquele produto, ele pode não te aceitar, então o que você faz daí? Aqui na Hotmart agora eles criaram esse botãozinho aqui que é o botão de primeiras vendas, aqui são produtos com afiliação aberta, ou seja, qualquer pessoa pode se afiliar a qualquer produto, então isso é muito legal, então aqui você pode escolher qualquer produto pra você divulgar e ser afiliado na hora, então por exemplo esse que eu falei ali antes, dieta 17 dias, eu já sou afiliado, seria só clicar aqui, e você clicar ali pra se afiliar e você seria aprovado, olha essa outra aqui curso de maquiagem, mesma coisa, afiliar-se agora e pronto, já sou aprovado, não preciso ninguém aprovar minha afiliação, isso é afiliação aberta, então é legal você fazer assim, se você vir aqui dos mais clientes, você pode vir aqui em tipo de afiliação, esse primeiro item aqui, clicar aqui e botar assim ó, afiliação com um clique, esse afiliação com um clique é afiliação aberta, aí ele vai te mostrar aqui todos os produtos que tem afiliação aberta que você pode se afiliar agora na hora, então se você é um afiliado iniciante, seria interessante você começar a escolher produtos assim que tenha afiliação aberta, você pode sim pedir afiliação pra outros produtos que estão com a afiliação fechada, não tem problema, você pode se afiliar com quantos quiser, mas de repente vai demorar um pouquinho pra eles te aprovarem e tal, você pode escolher algum que tenha afiliação aberta aqui, tá? E o que eu falei antes de preço, sistema de vendas e comissão, basicamente é assim ó, esse primeiro aqui, dieta 17 dias, ó, eu acho assim que pra quem tá começando, escolher um produto barato é inteligente, porque vai dar os primeiros passos ali e tal, não vai saber de repente comunicar muito bem, não vai saber fazer uma cópia muito boa e tal, então de repente um produto barato vai ser bom porque não vai ter muita objeção nas pessoas, elas vão comprar mais fácil, então isso seria legal, mas o que você tem que ver é o seguinte ó, preço em relação a comissão, então percebe que essa comissão aqui ela é mais que 50% do produto, então 47 ela é 25, se fosse 50 reais 50% seria 25 né, mas é 47, então ela chega a ser uns 55% de comissão mais ou menos, então é uma comissão muito boa, comissão aí que tem a média de 50% é ótima o preço do produto sabe, então é muito legal isso, se você olhar por exemplo, deixa eu ver um outro qualquer aqui, esse aqui ó, receitas pra secar, mesma coisa, olha que legal esse aqui ó, ele é 97 reais, um preço super legal também, e a comissão é 56 reais, percebe que é uma comissão baixa sim, mas ela tá muito legal perto do preço, tipo assim, se isso aqui fosse 97 e você ganhasse 10 reais aí ia ser ruim, isso é uma comissão muito baixinha, mas é uma comissão assim que é mais de 50%, então é muito legal, então eu não vou saber nenhum aqui que paga pouca comissão pra eu te mostrar, mas de qualquer forma, ah você encontrou um produto que é 200 reais o preço dele, ele te paga só 50 de comissão, é pouco né, não é nem 25%, é pouco, tem que ser em média 50% pra valer a pena o seu esforço, uma outra coisa que você tem que ver, é entender se o sistema de vendas do produto é bom, o que que é isso? É você abrir o produto, qualquer um deles, pode ser esse aqui mesmo, abre, vem aqui em sobre e vem aqui ó, página de vendas, clique em acessar e dá uma olhada na página de vendas do produto, vê se tem um bom vídeo de vendas, se a página é bonita, se tem gatilhos mentais pra forçar a venda e tal, dá uma olhada, olha se é legal, se coloca no lugar do cliente pensa se você compraria lendo aquela página ali, então é olhar isso, de repente se uma página de vendas é muito feia, é muito ruim, não vai valer a pena você divulgar também porque as pessoas não vão comprar, então pensa um pouco nisso daí, tá? Então a busca de bons produtos é importante pra quem tá começando, certo? Agora o terceiro passo é o passo assim que é o único foco que um afiliado tem que dar, é o único foco do seu esforço maior, que é o tráfego e a conversão, vou explicar, o que é o tráfego, bem rápido, o tráfego é você atrair pessoas pra que você consiga mostrar a sua divulgação, e a conversão é a venda desse produto, então veja bem, pro afiliado iniciante o que ele tem que mais focar é no tráfego, em atrair as pessoas, então por exemplo, digamos que você vai divulgar esse curso aqui, receitas pra secar em 30 dias, você vai divulgar ele usando o Youtube, digamos que você vai fazer um vídeo lá com dicas de emagrecimento e tudo mais, e vai dizer pra pessoa no final assim, se você quiser aprender muito mais, aqui em baixo do vídeo tem um link do e-book receitas pra secar em 30 dias, você clica e é muito legal, é muito bom, tem não sei quantas receitas e blá blá blá, digamos que você faça isso lá num vídeo no Youtube e você publica o seu vídeo lá. Qual que é a sua principal função a partir de agora? É divulgar esse vídeo o máximo possível, é atrair o máximo de pessoas possível, é colocar muita gente vendo aquele vídeo, porque vamos imaginar assim, se 100 pessoas virem aquele vídeo, uma vai comprar o produto, legal? Vamos pensar assim, show! Se 10 mil pessoas virem aquele vídeo, aí 100 pessoas vão comprar o produto seguindo essa lógica, então quanto mais pessoas você mostrar aquele seu vídeo, mais vendas você faz, isso é atrair tráfego, atrair pessoas, falei aqui o exemplo do Youtube, mas pode ser qualquer coisa, pode ser divulgar no Instagram, você faz uma divulgação lá, qual que é o seu principal foco a partir dali, atrair muitas pessoas pra seguir o seu Instagram, pra aí você conseguir divulgar cada vez mais os seus produtos, isso é o tráfego, beleza? A conversão é você aplicar estratégias de venda pra você vender o produto mais rápido, lembra que eu falei ali que 100 pessoas vão ver o seu vídeo e uma vai comprar, beleza? Quando você aplica estratégias de conversão, essas 100 pessoas que vão ver o seu vídeo, 10 vão comprar, então essa conversão é quanto das pessoas que você trouxe pra sua divulgação, e quantas que vão comprar, quando você trabalha essa conversão, mais pessoas compram com a mesma quantidade, isso faz você ganhar mais dinheiro, só que no começo quem é uma FES iniciante não precisa pensar muito nessa parte de conversão agora, por quê? Porque a conversão quem faz nessa parte é a própria página de vendas do dono do produto, então tá ok, foca mesmo em atrair pessoas, deixa a conversão pra mais depois, lá no Fórmula Negócio Online que é o meu treinamento principal, eu ensino muito sobre conversão pros afiliados ganharem mais dinheiro né, ser mais profissional ainda, mas no comecinho foca só em atrair pessoas, pra você atrair pessoas eu recomendo que no início, e isso pode, pra alguns podem torcer o nariz, mas no início foca em tráfego pago, em fazer anúncio por exemplo no Google Ads, no Facebook Ads, no Instagram, por quê? Porque é muito rápido pra você fazer suas primeiras vendas, e ao mesmo tempo que você tá fazendo esse tráfego pago, esses anúncios, você vai montando a sua estrutura, e eu sei que pode doer falar em tráfego pago no início né, medo, incerteza, a pessoa não tem dinheiro e tal, mas assim, se você tá sério no Marketing Digital, um dia ou outro você vai ter que pensar em tráfego pago, então essa aqui foi a minha dica né, iniciar com o anúncio, Google Ads, Facebook Ads, Instagram, pra começar e ao mesmo tempo ir montando a sua estrutura, é obrigatório ser assim? Não, você pode começar sem investir com tráfego pago, talvez né, você vai demorar um pouquinho mais pra ter resultados, lembrando que no Fórmula Negócio Online a gente ensina sempre a começar sem o tráfego pago no início, o tráfego pago é bem depois, e também tem o lance de você divulgar, tem aquelas formas rápidas lá no bônus de venda rápida, também eu mostro lá 52 formas de você divulgar, então assim, minha recomendação é, comece com tráfego pago, mas vai montando a sua estrutura ao mesmo tempo, agora não é obrigatório começar com tráfego pago, é minha dica aqui né, bom, entendeu que o afiliado precisa é tráfego e conversão, mas agora vamos focar só em tráfego, em atrair pessoas, a conversão deixamos mais pra frente quando a gente tiver um pouco mais profissional. Pra você fazer a venda, as formas de vender, eu vou recomendar hoje duas formas que pra mim hoje são as melhores e que mais funcionam, a primeira forma que é de longe que eu mais recomendo, é a que eu mais trabalho com meus alunos e tal, é você criar o seu jardim, o que é criar o seu jardim? É uma analogia assim, pensa comigo, se você for um caçador de borboletas, uma redezinha, e você for caçar as borboletas né, elas vão fazer o que? Porque elas vão fugir sempre de você, sempre vão fugir, ao passo que se você tiver um jardim com bastante flores bonitas ali cheirosas e tal, o que vai acontecer? As borboletas vão vir até você, certo? Então isso é muito legal aqui. O que essa analogia quer dizer na prática? É você ter a sua estrutura, que inclusive é o próximo ponto que eu vou falar aqui, mas basicamente é o que? Você de repente ter um canal no Youtube, isso é um ótimo ponto do seu jardim, porque você vai criar conteúdo igual esse que eu to criando aqui agora, e você vai atrair muito público pra cá pra assistir os seus vídeos, e nos vídeos você vai vender, é você criar um site bonito, então lá no site você vai também criar algum conteúdo e tal, as pessoas vão virem até o seu site pra consumir o seu conteúdo, é você ter um Instagram bem bonito, bem legal com bastante conteúdo, onde as pessoas irão até o seu Instagram pra te seguirem e lá você faz a venda do produto, é construir o seu jardim, é construir coisas, construir as suas bases pra que os seus clientes venham até você, não é você ir lá e caçar eles, eles vão vir até você, show? Essa é a primeira forma que eu recomendo de venda dos seus produtos como afiliado. A segunda forma, é muito eficiente também, é você aproveitar o interesse que as pessoas já tem, o interesse já existente, isso eu posso falar aqui de duas formas muito legais que funcionam bem rápido, que é o vídeo review que é de graça, e o Google Ads que daí tem que pagar um pouquinho que é por anúncio mas que dá muito certo, o que é o vídeo review? É você escolher um bom produto pra você ser afiliado, gravar um vídeo falando do produto, os pontos positivos, o que ele tem, benefícios, o que ele ensina, o que ele entrega, que é confiável, que é não sei o que, blá blá blá, mostrar depoimento, mostrar garantia, mostrar bônus, gravar um vídeo falando bem do produto e publicar no Youtube, por que que isso funciona? Porque as pessoas quando vão comprar alguma coisa, sempre pesquisam por aquela coisa antes de comprar, acabam encontrando o seu vídeo e você fala bem do produto e tal, tira alguma dúvida que a pessoa tiver, abaixo do vídeo vai ter ali o seu link de afiliado, você pode clicar, a pessoa vai clicar pra comprar o produto e você ganha comissão, você pode deixar o seu e-mail abaixo do vídeo pra que as pessoas entrem em contato com você pra tirar alguma dúvida mais pessoal, mais próxima e você manda o seu link pra ela, você pode deixar o seu Whatsapp abaixo do vídeo pra que as pessoas te chamem no Whatsapp e tirem alguma dúvida com você, e você aí manda o link pra ela, então vídeo review é muito legal. A segunda forma que eu falei aqui é o Google Ads, que é praticamente a mesma coisa, o que que é o Google Ads? É fazer um anúncio no Google, eu tenho aqui já pronto, que a gente fez na outra aula, que é como curso de bolos no pote, esse curso bolos no pote lucrativo é um curso que tem aqui na Hotmart, aqui dentro, tá? Então as pessoas elas vão pro Google pesquisar se aquilo ali é bom, se funciona, se dá certo ou não, quando a pessoa busca isso no Google, tá aqui ó, aparecem os anúncios, anúncio, 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 tendencialmente como aparece esse anúncio aqui bem no comecinho da página, as pessoas vão clicar aqui, e algum desses pode ser o seu, quando a pessoa clica, não vou clicar pra não gastar aqui o dinheiro da pessoa, mas quando a pessoa clica nesse anúncio, se for um anúncio seu e ela ia acabar comprando o produto, você ganha comissão, então é uma forma bem rápida de você começar a vender, lá no Fórmula Negócio Online se você é aluno, nós temos um bônus lá completo de como utilizar o Google Ads, tá? E também tá entrando já um bônus de vídeo review também lá, pra você saber, se você for aluno você vai ter acesso, e se você não for aluno, se você entrar logo você vai ter acesso também. Bom, essas foram as duas formas, tá? Criar o seu jardim e aproveitar o interesse já existente, criar o seu jardim é preparar a sua estrutura, e aproveitar o interesse já existente, eu falei aqui de vídeo review e de Google Ads, tá bom? Agora, o quinto passo pra você ser um afiliado iniciante que vai caminhar pro lado do profissionalismo é você criar a sua estrutura, o que eu recomendo muito é que você apareça no mercado, que você tenha a sua estrutura, tenha o seu canal no Youtube, tenha o seu site, tenha o seu Instagram, construa a lista de e-mail, trabalhe com o Whatsapp, tenha redes sociais, construa de repente um canal no Telegram, é que você tenha vários pontos, nossa Alex, mas isso é muito difícil, sim, por isso que esse aqui é o ponto 5 desse vídeo, é pra você fazer os outros primeiro, esse aqui pode ser um pouquinho depois, porque é um pouquinho mais difícil mesmo, mas assim, busca sempre você tentar construir a sua estrutura, você construir lá, esses pontos que eu falei né, seu site, seu canal, seu Facebook, seu Instagram, lista de e-mail, Telegram, Whatsapp, se você quiser, construir vários pontos pra você atrair pessoas e se comunicar com elas, os meus top afiliados hoje que faturam alto na internet, eles usam exatamente assim, trabalham exclusivamente com estrutura, e grande parte deles ao trabalhar com essa estrutura que eu acabei de te falar aqui, que claro tem vários outros pontos, eles não usam tráfego pago de forma alguma, e mesmo assim tem um ótimo resultado, tá? O ponto 6 é o seu posicionamento, ao passo que você começou a trabalhar com a sua estrutura, eu recomendo muito que você comece a se posicionar na internet, que você crie conteúdo, que você interaja com a sua audiência, que você converse com a sua audiência, isso vai te ajudar a vender muito mais também, tá? E o próximo ponto é a consistência, tudo que você começar, você não vai ter resultados logo no início, então tem que começar e tem que ir fazendo, o que eu mais vejo, assim eu vejo demais isso pra quem não é aluno, é a pessoa começou querendo ser afiliado, achou muito legal aquele assunto, começou e tal, e tal, e tal, e passou uma semana, um mês e viu que a coisa não era tão fácil, que não teve tanto resultado que eu esperava, e desistiu, parou. Então não, você não pode fazer isso, você tem que continuar com consistência, talvez pra você vai ser bem rápido os resultados, talvez não vai ser tão rápido assim, agora só tem resultado quem não desiste, isso é fato, não existe o que falar, não tem argumento contra isso, só tem resultados quem não desiste, então tem um pouquinho de consistência, tá? Confia em mim que vai dar certo. Importante que você saiba que eu recebo hoje muitas, muitas mensagens de pessoas que acompanham aqui os meus vídeos aqui no canal, não alunos né, mas pessoas que acompanham aqui os meus vídeos que ainda não são alunos, dizendo a famosa frase né, isso acontece demais, já gravei uns 5 vídeos aqui no canal sobre isso, mas aquela famosa frase, já fizeram de tudo e ainda não venderam nada, e a minha pergunta que eu sempre faço, porque nós sempre respondemos aqui, eu pergunto de propósito, porque eu já sei a resposta basicamente né, eu pergunto assim, ah é, legal, fez de tudo, ótimo, me mostra aí o que você já fez e vamos ver o que nós podemos melhorar e o que você fez de errado. A maioria das vezes ou a pessoa some né, quando eu pergunto isso, e quando não some, quando uma resposta é assim, ah eu criei minha conta no Hotmart faz 3 dias e não vendi nada ainda, quase sempre é isso que acontece, chega a ser engraçado sabe? Então assim, pra alguns isso pode parecer bobo, mas é a mais pura verdade, isso acontece muito, então assim, para com isso e entra em ação, se você entrar em ação você vai ter resultados, se você ficar só culpando, olhando, procrastinando não vai acontecer nada, então tem que entrar em ação, esse é o ponto principal aqui desse vídeo. Bom, se você entendeu que esses 7 passos aqui vão te levar até os resultados, eu vou pedir pra você comentar aqui em baixo, então lembra né, o primeiro passo foi o passo básico que era você ter um nicho, um método, um mentor, depois eu falei sobre a busca de bons produtos, depois eu expliquei sobre tráfego e conversão, falei que tráfego por enquanto no início é a sua principal fonte aí de foco que você tem que dar, depois eu falei as duas formas de você vender o seu produto, de você vender como afiliado, que foi criar o seu jardim e aproveitar o interesse já existente, falei sobre estrutura, falei sobre posicionamento e falei sobre consistência, vou pedir então pra você comentar aqui em baixo o que você achou, se você achou legal, se você tá em algum desses passos aí, ou se pelo menos você pensa em colocar algum desses em ação, tá? Também vou deixar aqui em baixo do link, o primeiro link que vai ter ali, é o link pra você conhecer o Fórmula Negócio Online, pra você aprender a fazer tudo isso que eu te mostrei aqui na prática, clica, clica passo a passo, somos mais de 100 mil alunos já, vou deixar o link aqui em baixo pra você conhecer, se você gostou do vídeo e tá assistindo até aqui, provavelmente é porque você gostou, muito obrigado por isso, então se inscreve no canal pra não perder aqui nenhum vídeo, ativa o sininho pra você ser notificado de novos vídeos, e clica no botão gostei, que daí eu sei que você faz parte desse grupo de pessoas que tem mesmo aí interesse, que tão envolvidos, que tão com foco em ter resultado, então clica no botão gostei pra eu saber disso, tá? Muito obrigado por ter ficado até aqui, até nosso próximo vídeo, fica com Deus, tchau!